. 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 Bom, está quieto com os graves, só é o que posso agarrar neste jogo. E aí, esse carro a terra. Bom, WTF? WTF? Yes! Reversals! É que interessa! 2-0! Vambora! Vega Too Fair! Oh man, ganhei-me o portão! 2-0! Ah foda-se! Merde! Estou a gravar com o teu peito! E agora se eu passo só o porquêzinho, só porque me apetece! Veiga ganha! Veiga ganha! 2-0! Yes! É tão bom este jogo! A sério! Toda a gente pode jogar só isto, sempre com o Vega! Mas nada! Ih, counterpicks! Cuidado! Toma lá counterpicks! Ah, bom! Ah! 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 Porreiro! Ah! Dá para carregar nele assim fixe. Tive que carregar neutro. Também não posso ganhar só com botar, senão também é mau demais. Yes! Yes! Ei, homem, mas sério. Este jogo é algo extraordinário. Counter-Pic não. Ah, vai manter o Counter-Pic inicial. Round 1, vai! Ui! Parou-me um dive! Ei, cheias a sério. Nunca pensei que eu fosse dar com aquilo. E com este também não. Ah, não tens um rival só na ponta das deras. Mas olha lá com este Rolls. Olha... Rescuita! Ei, rescuita, querido! Ei, rescuita! A sério! Dá-te salto!